Música Na comissão de finanças desta quarta-feira os parlamentares apreciaram seis projetos de lei. Uma das matérias aprovadas institui em Natal uma política municipal de atendimento à população em situação de rua. A proposta foi relatada pelo vereador Robério Paulino. Essa política é muito louvável da vereadora Divaneide e originalmente da ex-vereadora Natália Bonavides, que cria uma política municipal para o acolhimento e atendimento dessa população de rua. São pessoas semelhantes a nós, um país cristão que fala tanto dos semelhantes e que às vezes vira as costas para essa gente. Na sequência os parlamentares aprovaram um projeto que disciplina operações de carga e descarga para veículos do tipo picape leve. Hoje você tem aí muita gente para levar as veias dos produtos que nós consumimos, da banana, do couve, do chuchu e tal. Tem que sair do SEASA e tem que ir para as casas, tem que chegar nos pontos de comércio. E muitas vezes o que ocorre é que essas picapes não tem um lugar específico para estacionar. Então o projeto do vereador Kleber, ele cria áreas específicas de estacionamento para essas picapes leves, para você poder trabalhar, não só o pessoal que trabalha com produtos alimentícios, mas também muita gente que trabalha fazendo entregas na cidade. Outro projeto aprovado na comissão inclui a festa de Nossa Senhora dos Navegantes Padroeira da Ridinha no calendário oficial do município. A matéria é de autoria do vereador Nivaldo Bacurau. É de grande, grande relevância para o setor religioso de Natal. Ridinha, como Santo Reis, faz essa festa há muitos e muitos anos. Então agora ela vai fazer parte também do calendário religioso oficial da nossa cidade. Música Música Música